Representam as tortas Gente, se encontrava Sempre nas escondidas E fica aquele amor Proibido Cada novo encontro Era sempre doigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Meu parceiro, com aquele abraço Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela vai me salvajar Ondeio em um canabe Saí cortando o vento Como se procura Uma unvinhada Realmente E o bem chorava por dentro E o bem chorava por dentro Vieram me encontrar E meu parceiro, com aquele Onde eu venho se for no som Onde eu venho se for no som Onde eu venho se for no som E o nosso amor Ela estava no céu Fiquei desesperado Com tamanha falta ترجمة نانسي قنقر